E agora a gente mostra pra você um caso inusitado no transporte coletivo aqui de Manaus. Um homem atou uma rede no meio do coletivo em plena viagem. Foi no meio do ônibus, no corredor mesmo. Essas imagens mostram que o homem ficou deitado ali, despreocupado. Os passageiros sem entender nada. Um deles até bateu na rede na tentativa de fazer com que o homem se levantasse. Passagem aí, não pode não, cara. O motorista pensou que fosse um assalto e foi ver o que era. Aí, a negociação começou. Você não pode fazer isso não, tem que desarmar a rede. Tá bom? Desarma aí que é pra gente continuar a viagem aí. Mas aqui você não pode dormir, cara. Isso é um ônibus, é um transporte, você tá atrapalhando o pessoal ali, cara. O homem alegou ser indígena. Desata a rede aí, vai lá. Sim, mas deixa pra dormir em casa. Isso é um ônibus, cara. As imagens foram gravadas na terça-feira de carnaval. Foi na linha 600 da empresa Global Green. O homem teria entrado no ônibus no Terminal 5. E no caminho, atou uma rede. O motorista ameaçou chamar a polícia para retirá-lo. O vídeo ganhou repercussão na internet. Teve mais de 70 mil visualizações. Ganhou muitos comentários. Para alguns, foi um protesto pelo aumento da passagem para R$ 3,80. Beleza, então deixa, volta pra dormir lá. Porque aqui eu vou parar uma polícia agora e vou tirar numa boa, sem alteração. Mas ele saiu antes mesmo da polícia chegar. Imagina se isso vira moda, né? Bom, quem pagar o IPTU até o dia 15 deste mês vai ter um desconto de 10% no imposto. Mas é preciso ficar atento porque isso vale só para quem não estiver devendo o IPTU do ano passado ou de anos anteriores. Mal começa o ano e a dona Sebastiana se preocupa com o pagamento do IPTU. Primeiro que é uma segurança pra gente, né? E a gente não ficar devendo pro governo. E segundo que a gente tá ajudando outros órgãos, né? Então eu acho que isso é muito importante. Este ano, ela e o marido vão pagar o imposto à vista. Eles querem garantir o desconto de 10% para a parcela única. A gente podendo, a gente faz um esforço para pagar a cota única. Até porque a gente fica muito despreocupado, né? E o desconto já ajuda um pouco. Pois é, mas assim como o seu Antônio, as pessoas devem ficar atentas. Porque para ganhar o desconto é preciso pagar o IPTU até o dia 15 deste mês. Segundo a CEMEF, este ano, 24.800 pessoas já pagaram o IPTU. Elas querem garantir esse desconto de 10%. Mas só serve para as pessoas que estiverem quites com o Fisco Municipal até dezembro de 2016. Aquela pessoa que vem pagando regularmente o IPTU, não tinha nenhum débito com a prefeitura no passado, então estava parcelado, ela tem o direito ao desconto de 10%. Os demais não estão tendo desconto. Mas a pessoa pode pagar parcelado, pagando a primeira parcela no dia 15 e as demais, dia 15 de cada mês subsequente. O número de inadimplentes chega a 250 mil. E olha, o desconto só vale para quem pagar a cota única. As guias de pagamento podem ser emitidas pelo site da CEMEF e serem pagas em qualquer agência bancária. Qualquer dúvida, a pessoa pode ligar para o número 156. Olha, aqui em Manaus, uma mãe procura pela filha biológica que foi trocada na maternidade. Agora, isso há mais de 30 anos. Foi depois de um exame de DNA que ela descobriu que criou a filha de um outro casal. Porto de Manaus. Aqui a movimentação é grande o dia inteiro. Foi um dos locais escolhidos pela família da dona Sandra para procurar pela filha biológica dela. Nós estamos pedindo ajuda das pessoas nos barcos para ver se eu conseguir encontrar a minha filha e a família biológica da minha outra filha, Cátia. Nos barcos que saem de Manaus, entre os passageiros, eles distribuem panfletos que contam o que aconteceu. Neles, ela diz, deu a luz a uma criança em 8 de junho de 83 na maternidade beneficente portuguesa e que em 2013 descobriu que a filha foi trocada na maternidade. A família de dona Sandra morava no interior do estado. Quando ela chegou em casa, foi dar o primeiro banho no bebê. Percebeu que na pulseirinha estava o nome dela, Sandra Lúcia, mas o sobrenome era diferente. Em vez de Vieira Naranjo, foi escrito Marapere. Então, não tinha nada a ver. Só que eu falei com a família, né? Nessa época, as pessoas pensaram que ele tinha... Geralmente, eles se enganam, né? Na hora de escrever o nome das pessoas. E ninguém deu importância. A história despertou desconfiança na família e isso fez o casamento dela acabar. Até que em 2013, ela teve condições de pagar um exame de DNA. Nós descobrimos que ela não é minha filha biológica, né? Fez eu, o pai e ela e nós descobrimos que deu exclusão de pai e de mãe. Dona Sandra criou Catiene Vieira Naranjo, com muito amor, que tem ajudado na procura e também quer encontrar a mãe biológica dela. Todo mundo quer saber, né? A sua raiz, de onde vem. Até mesmo pelas crianças, né, minha filha? Saber, eles estão curiosos, Olavo, tá curiosa pra saber quem é a avó dele, a avó biológica. Ele já disse que vai ter duas avó. Catiene teve um filho, Olavo, de 11 anos, que também distribui panfletos. E Sônia com a avózinha biológica dele. Eu vou ter primos, tio, tias. Eu vou ter até minha avó biológica, né? Todas as pessoas que a família aborda reagem assim, surpresas com a história. É emocionante, né? Mas eu acho que se ela procurar, ela vai encontrar. Nessa busca, a família de Dona Sandra acabou encontrando histórias parecidas de bebês que podem ter sido trocados na maternidade beneficente portuguesa. E a campanha ganhou força na internet. O apelo é feito nas redes sociais e vários vídeos foram gravados. Estou à procura da minha filha ou filho, que eu descobri em 2013 que ele foi trocado no hospital da beneficente portuguesa de Manaus. A família de Dona Sandra chegou a procurar a beneficente portuguesa que existe há mais de 100 anos em Manaus. A maternidade está desativada. A direção informou que situações de bebês nascidos há mais de 20 anos são mais difíceis de serem investigadas, porque já não existem arquivos. O caso foi parar na polícia, um inquérito chegou a ser aberto para investigar, mas acabou arquivado. Mesmo assim, Dona Sandra, que mora hoje na Suíça, não desanima. Para saber se ela está viva, o que ela sofreu. Afinal de contas, ela foi gerada aqui, dentro de mim. Então, eu preciso saber. Que história, né? Vamos ver se a gente consegue achar. O Jornal em Tempo termina aqui, mas não esqueça que ele também é transmitido pelo Facebook. Basta entrar na página do Em Tempo, que está aqui na sua tela. E também você pode acompanhar pelo nosso portal Em Tempo ou ainda pelo YouTube. Uma ótima noite para você. A gente se encontra amanhã, às 18h20. Até lá.